Gente, que legal. Eu falei, você tava há quanto tempo na rede de TV, cara? Agora eu, quando liguei a minha TV, eu não tive mais, eu fiquei triste. Você ficou triste? Claro, pô. Você parou de assistir? Não, eu não vou dizer assim que eu parei. Ah, então não fala com você, brincadeira. Não, 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 não. Eu não parei de assistir porque eu sou muito fã lá do Amilcar e do Marcelo Carvalho, que são meus amigos. Ah, puxa saco. Eu gosto deles, cara. Agora, pô, faz muita falta você, o Nelson Rubens também, que, pô, era teu parceiro, que agora só aparece rapidamente, parece que parece aquele cara flash. É o Jequiti. Ele entra no ar e voo sai. É o anúncio do Jequiti do nada, pum. Pô, o bagulho, mas o que que aconteceu, cara? Tu tava no TV Fama. Durante quanto tempo você ficou no TV Fama? Fiquei 11 anos no TV Fama, gente. Caramba, deixa muito tempo. 11 anos no TV Fama. Fiquei 13 anos na RedeTV, 11 anos no TV Fama, e aí foi isso que aconteceu. Mas peraí, como é que foi a demissão? Tipo assim, ligaram pra você e falaram, não precisa voltar. Não. Eu do nada sumi, assim. Então, na verdade, vou te falar uma coisa. Tá fora. Foi uma surpresa pra mim, pro Nelson, pra todo mundo. Foi muita surpresa, assim. Porque tava tudo bem, tava tudo certo. E, assim, acho que o TV Fama tentou várias mudanças durante esses 11 anos. Léo Dias, né, foi, tentou fazer uma mudança. Mas aí não foi rolando. E aí, o que aconteceu? Eles mandaram a gente gravar 10 dias do programa. E eu falei, Nelson, tá muito estranha essa história. Porque em 11 anos, ele, 20 anos, a gente nunca ganhou 10 dias de férias do nada, entendeu? A gente tá muito estranha essa história. E já tinha rolado na mídia, um mês antes, que ia mudar o TV Fama. E eu já tinha ligado até pro meu diretor falando, e aí, que história é essa? Eu falei assim, Flávia, eu também não tô sabendo de nada. Peraí que eu vou ligar pro superintendente, vou perguntar e eu te falo. Aí ligou pra ele e falou, olha, não vai rolar nada. Mas, entendeu? Mas já tinha, aí, já tinha uma coisinha. Onde tem fogo, tem fumaça. Aí mandaram gravar 10 dias o programa, e durante esses 10 dias, do nada, eles me... Aí saiu no Flávio Rico. No meio da... Já tava gravado o programa. Aí eu vi uma nota do Flávio Rico. Flávia Noronha deixa o TV Fama e ganha o novo programa na RedeTV. Cara... Aí eu li... Legal isso, né? Aí eu li na mídia isso. Aí, logo em seguida, eu tô com o meu telefone. Aí falou, Flávia, vem aqui que a gente quer falar com você. Eu falei, eu já vi na mídia. Quem ligou? O Cacá, que era o... O Cacá da... O Cacá, da RedeTV. Da RedeTV, gente boa. É, gente boa. Eu falei, eu já vi aqui, né? Ele falou, Flávia, vamos conversar aqui e tal. Aí me chamaram pra uma reunião. Aí eu fui até com o meu marido. Falaram, ó, é o seguinte, a gente quer mudar o TV Fama. A gente quer uma pessoa mais jovem, bonita, que fale bem. Aí eu fiquei assim... Pô, jovem, bonita. Que você não sou jovem, né? Se fosse feio, se o ministro fosse jovem. Sou eu. Pô. Jovem, bonita. Não, não é o que eu me ache, né? A gente vai fazer o Zé de Brasile. Não, mas você é linda. Não, mas eu com uns rebocos na cara até que eu disfarço, entendeu? Não, mas você é muito bonita. Ah, obrigada. Independente disso, qualquer coisa. É, mas eu falei, pô... Ele falou assim, eu sei que você tá pensando que você é jovem, tal. Mas a gente quer mudar totalmente o TV Fama. Não faz mais sentido manter você nem o Nelson. Então tiramos você e o Nelson. E aí você... A gente tem uma proposta pra você com um programa de esporte. E o Nelson vai sair. Eu falei, tá bom. Eu falei, e quem vai apresentar o TV Fama? Não te interessa. Nossa. Ah, muito obrigada. Na lata assim? Não te interessa? Não te interessa? Não te interessa. Foi essa a resposta que eu tive deles. Depois de tanto tempo trabalhando lá. Ah, tá bom. Depois de 11 anos trabalhando, pra que que eles me interessariam, né? É, não é assim. Só uma curiosidade, né? É, esquisito o bagulho. É, então... Tu ficou magoada? Tu ficou magoada? Ah, eu fiquei magoada. Aí o que aconteceu? É... Eu saí assim, eu falei, eu tenho outra opção? Não, eu não tenho outra opção. Aí beleza. Aí foi isso. Aí eu ganhei esse programa novo, né? Que aliás, foi até meu marido que levou o patrocínio pra lá, chama Galera Bete. E aí eu falei, tudo bem, eu só quero agora então, já que vocês me tiraram do TV Fama, eu quero o meu salário de volta. Porque ao longo desses 11 anos que eu fiquei na RedeTV, meu salário diminuía de dois em dois anos. Toda renovação de contrato, eles estavam em crise e diminuíam o meu salário. E aí eu falei, e eu aceitava, porque pra mim o TV Fama ainda compensava, porque tinha merchandising, entendeu? Então assim, no bolo, ok pra mim. E aí me tiraram do TV Fama, me tiraram os merchans. Aí eu fiquei só com o meu salário, que era ridículo, entendeu? Mas teu marido era do departamento comercial? Não, é porque o meu marido apresentou o amigo dele pro dono da RedeTV. E esse amigo dele... Pro Amilcar, ou pro Marcelo? Pro filho do Amilcar e o Neto. O meu marido é amigo do Bianco. E esse Bianco, ele trabalha no Galera Bete, que patrocina o Corinthians, que patrocina vários. E esse amigo do meu marido queria levar um programa pra RedeTV, levar um patrocínio pra RedeTV e tentar alguma coisa. Aí meu marido que apresentou, entendeu? Pro Neto. E arrumou o patrocínio pra... E aí foi, e assim, a gente nem sabia que tinha dado certo. Sem querer o programa caiu no meu colo. Eles nem sabiam que ia ser eu a apresentadora, entendeu? Na hora que mudaram tudo. E aí foi isso que aconteceu. E aí eu cheguei a gravar a chamada do programa novo com o Cossiello. Era com o Júlio Cossiello. Só que aí, por questões financeiras. Aí foi a questão financeira mesmo. Porque eu falei, olha, vocês me tiraram do TV Fama. Agora eu só quero o meu salário. Porque na pandemia eles fizeram assinar também um documento falando que iam diminuir meu salário por conta da pandemia. Mas eu trabalhei todos os dias da pandemia. Desde o primeiro dia, sem saber o pico da pandemia. Eu nunca fiz um teste de Covid. Nem sei como eu não fiquei doente, entendeu? Nunca pegou Covid nada? Nunca peguei Covid.